O que é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa E ficar tão perto assim na sua boca e não poder beijá-la E se um dia você me chamar pra conversar embaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí, justamente esse dia Eu não quero que aconteça, então só me zate e esqueça E toda vez que você me disser oi E eu vou responder só oi O meu peito gritando te amo, oi E toda vez que você me disser oi E eu vou responder só oi O meu peito gritando te amo, oi Isso aí gente, aqui é Ricardo Nunes e Fabián Direto, direto, galera, viu? Isso aí, Ricardo Nunes Isso aí você me chamar pra conversar embaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí, justamente esse dia Eu não quero que aconteça, então só me zate e esqueça E toda vez que você me disser oi E eu vou responder só oi O meu peito gritando te amo, oi E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi O meu peito gritando te amo, oi E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi O meu peito gritando te amo, oi E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi O meu peito gritando te amo, oi Eita, vamos fazer a outra pra saideira aí Vamos fazer a saideira? É, rapaz É isso aí, gente Só o Rodrigo Limpiano aí, viu?